Eu sou o Gamibé, meu nome é Gamibé, sou colorido e divertido, eu sou o Gamibé Ame o Gamibé, Gamin no Gamibé, eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gamibé Gami, 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 Gami Preste atenção na dança, assim que se balança, mexe e mexe pra mostrar que é top Veja que dança louca, pule com toda força e passa com a boca o som da festa pop Eu sou o Gamibé, meu nome é Gamibé, sou colorido e divertido, eu sou o Gamibé Ame o Gamibé, Gamin no Gamibé, eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gamibé O Gamibé, é seu amigo, o Gamibé, vem cantar comigo O Gamibé, é seu amigo, o Gamibé, vem cantar comigo Venha comigo pra esta festa pop O suzo feito Gamiami, dance rock pop, mambo, samba O seu sorriso manda nesta festa pop Eu sou o Gami Bé, meu nome é Gami Bé Sou colorido e divertido, eu sou o Gami Bé A meu Gami Bé, Gami no Gami Bé Eu cada dança e me balança, eu sou o Gami Bé Olha o passo que eu faço e venha dançar, Gami Bé Eu sou o máximo, eu sou o Gami Bé Festa pop O Gami é seu amigo, o Gami é seu amigo Vem cantar comigo O Gami é seu amigo, o Gami é seu amigo Ah, ah, o Gami é seu amigo, vem cantar comigo Gami, 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 Gami Bé Gami, 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 Gami Bé Eu sou o Gami Bé, meu nome é Gami Bé Sou colorido e divertido, eu sou o Gami Bé Ame o Gami Bé, Gami no Gami Bé Eu canto, danço e me balança, eu sou o Gami Bé Eu sou o Gami Bé, meu nome é Gami Bé Sou colorido e divertido, eu sou o Gami Bé Ame o Gami Bé, Gami no Gami Bé Eu canto, danço e me balança, eu sou o Gami Bé Ame o Gami Bé 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 F F F F F F Vestapop Vestapop